Olá meus amigos, olá meus feras, tudo bem? Trago pra vocês aqui esse vídeo aqui pra falar um pouquinho pra vocês aqui com os assuntos que mais caem, os assuntos mais frequentes e é cobrado na prova do SSA1 Matemática. Então pra vocês que estão se preparando esse ano, 2021, pra o final do ano aí fazer essa prova, você está no canal certo. Hoje aqui eu vou estar mostrando pra vocês aqui os conteúdos mais cobrados, aquilo que mais cai na prova e no final tem um... eu vou dar pra vocês aqui um conteúdo que caiu agora, né, 2020, né, pra 2021 que caiu na prova também, eu vou estar colocando pra vocês aqui, pra vocês também continuar estudando com esse material, com esse conteúdo também pra estar colocando aí no caderno de vocês aí e botar em prática, beleza? Eu sou o professor Marcos Torres do canal Matemática Business MT, estou aqui pra ajudar você a estudar bem na prova do SSA1 Matemática 2021-2022 já no finalzinho do ano lá. Então vamos lá pra o primeiro tópico. O primeiro tópico vai ser Geometria plana, pessoal. A parte de Geometria plana você não deve tirar do cardápio de vocês aí, do conograma de vocês. Por quê? Eles envolvem o quê na parte de Geometria plana? A parte de áreas, a parte de perímetro, certo? Procura aquela parte de vértices, arestas, é... Tudo isso aí agrova o conteúdo da parte de Geometria plana. Então, estudar isso aí que cai bastante, Geometria plana, é o carro-chefe da prova do SSA1 Matemática, beleza? Vamos para o segundo tópico. O segundo tópico é exatamente a representação gráfica de funções. Como representar um gráfico de uma função. Essas funções, elas estão consideradas como função do primeiro grau e função do segundo grau. Os eixos no gráfico, no caso, quando ela for crescente, quando ela for decrescente. Quando for do segundo grau, aquela parábola crescente ou aquela parábola decrescente. Ponto de máximo, ponto de mínimo. Zero da função. Tudo isso você deve estudar lá. E vocês conseguiram interpretar as funções na prova de vocês lá do SSA1, beleza? Na parte de Álgebra, vocês devem estudar a parte de Sistema. Sistema cai bastante no Sistema, principalmente o que tem duas incógnitas ou três incógnitas. No caso, se for duas incógnitas, é um sistema normal. Ou é primeiro grau ou é segundo grau. Se for com três incógnitas, ela é considerada como sistema lineares. Beleza? Então, dá uma observada também nisso aí. O terceiro tópico para vocês aí. Relações trigonométricas. Relações trigonométricas, você vai trabalhar com seno, cosseno e tangente. E também ângulos notáveis. Dá aquela tabelazinha lá do seno, cosseno e tangente. 30, 45, 60. É muito 8 aí. É muito cobrado nas provas do SSA. E esse conteúdo aí também de ângulos notáveis também. Que também é muito considerável aí para vocês estudar. Que cai em prova também é muito cobrado. Tá bom? Vamos para o próximo tópico. Quatro. Porcentagem, pessoal. Porcentagem você não pode deixar de estudar. Porque é um assunto que cai bastante. Geralmente ele cai um dentro do outro. Vem um contexto e a porcentagem está dentro dele. No caso, a parte de interpretação de texto. Certo? Então, na parte gráfica. Geralmente cai aqueles gráficos que tem de deitores. Tem várias coisinhas. No caso, gráfico de pizza. Então, lá geralmente tem aquelas partes de porcentagem. Que você vai trabalhar nela lá. Então, tem que conhecer também a porcentagem em si. Tanto da básica. Como já no nível mais um pouquinho mais avançado aí para vocês. Tá bom? O próximo tópico é um assunto também que ele é muito cobrado. Todos os anos cai questões também. Que é média, moda e mediana. Certo? Média, moda e mediana você não pode deixar de estudar. É um assunto que é muito cobrado aí nas provas aí. E eu tenho certeza que vocês estão estudando. E vão colocar também isso em pauta também aí para não deixar. Quando chegar na aula da sua prova, você vai dizer assim. Poxa, eu não estudei isso. E me dá bem, me dá mal na prova. Mas vocês vão estudar sim. Com certeza que eu tenho certeza que vocês estão fazendo isso. Tá bom? Outro tópico é o PA e PG. PA e PG você tem que saber tanto a equação geral como a fórmula da soma. Tanto das duas, né? De ambas. A soma da PA ou a soma da PG. Então, tem que saber tudo isso aí nesse contexto aí. O que é razão. Que é o primeiro termo. Que é N. Que é a quantidade de termos. Que é o AN. Que é o último termo. Então, montando isso aí, vocês vão trabalhar com a parte de PA e PG. Lembrando que o Q na PG é considerado como Q, né? E o R na PA é considerado como razão. Ela só altera essa situação aí. Beleza? E outras coisas que também é cobrado no SSA, mas não é com tanto a ênfase. Mas também não pode deixar de estudar. Eu até coloquei aqui, ó. Grandezas proporcionais. Inversamente, diretamente proporcional. Naquele caso, você tem um valor e vai dividir em 3, 4 partes. De modo que vai dividir e tal e assim vai. Vou estar colocando no vídeo para vídeo para vocês aí. Com todos esses conteúdos resolvidos com questões que já caíram na prova do SSA. Beleza? Não pode deixar de estudar também MMC. Juros simples e juros compostos. Tá bom? Razão e proporção, como eu já falei. E probabilidade, pessoal. Probabilidade não pode deixar de estar no seu cronograma de estudo aí. Tá bom? E como eu falei a vocês, que no final eu daria para vocês um conteúdo que caiu este ano, 2020, 2021. Que no caso foi da prova de 2020, não é isso? No caso, foi exatamente a equação do primeiro grau. Eu vi uma equação não. Problema do primeiro grau. Foi um probleminha que tem lá do primeiro grau que teve que resolver. E encontrar a resposta lá que foi exatamente uma questão que tem a do tamanho do sapato. Uma equaçãozinha do primeiro grau. Então, isso e outros que eu falei para vocês aqui, pausa o vídeo depois e você não está vendo aí todo o conteúdo. E coloca em prática tudo isso que eu falei para vocês aqui agora, que vai dar tudo certo aí para vocês. Segue aí o canal. Se você não for inscrito no canal, se inscreve aí no canal. Traga o dedo aí no canalzinho para estar recebendo notificações de mais vídeos como esse que serão ajudando você aí a se dar bem na prova do SSA. E se você gostou, deixa o like para estar fortalecendo nossa amizade, amizade minha com você e eu vou saber que você gostou também do meu vídeo. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.